E hoje foram divulgados os projetos contemplados pelo Fundo Estadual do Idoso em Santa Catarina. Diversas áreas relacionadas às necessidades da terceira idade foram aprovadas. Acompanhe na reportagem. 92 propostas, tanto de órgãos governamentais quanto da sociedade civil, foram selecionadas dentre as mais de 300 inscritas. Tanto a organização da sociedade civil quanto os municípios, eles cadastraram propostas de execução da política pública, tanto para a questão de acolhimentos, quanto nas questões de desenvolvimento, ecoterapia, música, alfabetização, computação. Os projetos são nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e infraestrutura de espaços que atendem idosos, com um repasse total de 40 milhões de reais do Fundo Estadual do Idoso aos aprovados. E imediatamente o dinheiro está na conta deles para que eles comecem a trabalhar dentro do projeto proposto e aprovado pelo edital. Segundo o governo, a escolha das propostas foi baseada nas necessidades das pessoas acima de 60 anos em Santa Catarina. São critérios técnicos de vida, de acolhimento, de necessidade, de DH, de deficiências regionais. Enfim, nosso Estado é um Estado que tem, acima de 65 anos, 14% da população. Se for de 60 para cima, tem 15%. Então é um contingente grande já de pessoas. Boa! É isso aí, notícia boa. A gente gosta de divulgar também.